Quero falar agora sobre o Cruzeiro e a chance de a Raposa vender um jogador em meio a várias notícias de compras, contratações, chegadas à possibilidade de uma saída. E essa saída tem a ver com Oliveira, volante de 28 anos de idade, que não era aproveitado no Cruzeiro, foi emprestado no início desse ano para o Valladolid e virou titular absoluto e peça fundamental no acesso da equipe do Ronaldo Fenômeno da segunda para a primeira divisão. Valladolid conseguiu a garantia da promoção a uma rodada do fim. Inclusive joga nesse domingo e se vencer sua partida se sagrará campeão da segunda divisão. A história do Oliveira por lá é legal. Ele estreia entrando aos 41 minutos do segundo tempo e o seu time perde. A partir daí ele não perde mais. São 10 partidas, 8 como titular, com 7 vitórias, 2 empates e só aquela derrota na estreia. Diante dessa evolução do Valladolid o time pegou força, garantiu acesso e tudo caminha para que seja campeão. A grande pergunta é, ele será ou não comprado pelo Valladolid? A intenção do Ronaldo é adquirir o jogador em definitivo com o Cruzeiro, mas não há um preço fixado para a compra. Vai depender muito das condições do negócio que o Alexandre Matos e o Pedrinho BH impuserem. O fato de o Oliveira não ter passaporte europeu contribui de maneira negativa, até porque o Valladolid vai precisar bem em como utilizar a vaga dos estrangeiros, agora que está na primeira divisão. Só para completar sobre a Raposa, o Cruzeiro tentou contratar o volante Christian, que pertence ao Atlético Paranaense, negociação praticamente esgotada e encerrada. Isso porque a relação entre os clubes já não é boa e o Furacão não tem a intenção de se desfazer para o seu volante. E aí 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 E aí